Toda criatura deve louvar ao meu Deus, porque foi Ele que os fez. Todos os seres devem louvar ao meu Deus, porque foi Ele que os fez. Nós todos devemos louvar somente ao Deus, ao Rei dos Reis, porque foi Ele que me criou, foi Ele que te criou, e outro Deus, não há que possa merecer essa adoração. Não há outro Deus que possa receber o nosso louvor. O nosso louvor, e eu passei por uma situação muito difícil, quando eu falei para os irmãos, que às vezes há momentos na nossa vida muito difíceis de nós louvamos ao Senhor, que às vezes parece que nós não vamos conseguir adorar ao Senhor. Parece situações das nossas vidas que nos dão vontade de olhar para trás, voltar para trás e esquecer tudo aquilo que aconteceu com a gente. E há três anos atrás houve uma situação muito triste em minha família, que parecia que nada ia fazer sentido em minha vida. E houve um momento que a minha irmã, né, ela passou por uma situação muito difícil, e eu e minha família, nós não conseguíamos ver às vezes a solução. E eu falava, meu Deus, como que eu vou adorar agora ao Senhor? Minha mãe passou por uma enfermidade muito grande, quase perdeu a vida, e eu falava, meu Deus, como que eu vou louvar ao Senhor? E em todo o tempo o Senhor...